E aí, beleza galera? Vamos ver os arquivos de áudio do Ares e também o modelo 3D dele, que é meio bagunçado também. Eu tô fazendo esses vídeos rápido, de 10 minutos, porque eu não tô tendo muito tempo, porque eu tô cheio de trabalho da faculdade, mas a gente vai conseguir botar alguma coisa no canal. Ele tem o mesmo problema, todas as partes dele, até de fogo, tem um negócio aqui de UVMAP quebrado. UVMAP não, é Backface. Aí ele é quebrado também. Dá pra botar as animações dele, só deixa eu achar... quer dizer, só deixa eu encontrar aqui. Eu tenho que achar o negócio de animação do bar, que é B-Ares, quer dizer B-Ares. Aí é assim. Eu botei certinho, dá pra botar o... o esqueleto dele é simples. A marcação do esqueleto também, eu acho que não é a correta. Ele bota uma... uma calcureira. Principal é isso aí. É a posição dele ter, só que ele não tem uma posição dele, é uma posição normal de parado. Se eu não me engano, tem 3 modelos do Ares nesse jogo. Tem do começo de antenas, que ele é de low-poly, e essa versão aí que é a melhor que tem. Que é o ingo-poly, acho que ele é 10 mil de... não lembro de cabeça agora, mas é isso tudo aí. Aí ele tem essa animação quebrada aí. Ataque do machado, só que ele tá misturando com os ataques do... Que legal, cara. Essa animação ele mistura com a arma, eu não sabia disso não. Ele tá pegando a arma, mas o... o martelo dele... Ou tá misturando com o machado, porque o Ares tem um martelo, um machado e uma espada de fogo. Tá aqui... ué? Machado e tá botando o... o martelo dele. Estranho. Acho que isso é bug da ferramenta. Blade, ele tacando as garras de aranha. Só que aqui tá meio estranho. Tá dando uma deformação muito estranha aqui. Acho que é da... da ferramenta. Ah, esse aqui com certeza é da ferramenta. Deve ter dado alguma incompatibilidade aqui com as animações. Nossa, o Ares bugou muito. Deixa eu ver se foi esse daqui. Jesus! Vai dar pesadelos. O Ares tá muito quebrado. Ah, esse aqui não tá quebrado, é de bloquear. Ele usa as garras, essas pernas de aranha, pra se proteger, né? O dash dele. Fireball, ele pula e joga foguinho. Ah, ele tem uma versão de loop aqui. Mas por que ele bota as armas dele perto? Ah, pra quem não sabe, as armas dele... É preso a um modelo, as três armas dele. Aí ela vai pra algum lugar do lindo e fica lá guardada. Depende do local. Ah, é tudo junto, assim. Eu acho que eles tiram pra não aparecer na hora, mas esses aferramentos não conseguem fazer isso. Não aparece ele assim tão bugado. Martelo. Nossa. Ah, isso aqui é da ferramenta mesmo, bugando. É, aqui tá deformando. Os vertexes dele na armadura, que zoado. Deforma legal. Aqui ele levando dano. Eu só não achei o áudio dele de... Levando hit. Cara, ele tá com um bom buraco na barriga. Outro ataque bugado dele. Multi-hit blade left. Ah, ele tá atacando com as pernas. Ah, ele fazendo power no Kratos. Isso deve dar hit kill. Ah, ele correndo com o martelo. Ah, as mações do Ares aqui são maneiros. O cabelo dele se movimentando. Mostra legal. Aqui não tem todos os filtros dele, né? Que tem no jogo. Que que é isso, cara? Que coisa. Deixa eu ver o que que é esse aqui. Esse aqui é de andar. Ele tá andando, se movimentando com as armas. Isso aqui é da ferramenta. Isso aqui é com certeza da ferramenta. Nossa, ele bugou o corpo dele todinho. Esse Ares é preso aos últimos mapas de Atena. Tem um aqui que é... Esse aqui é aquele negócio que ele invoca no chão. Interessante. Aqui de novo ele tem animação. Não era pra baixar em fbx. Aqui tem um cachorro. Nossa, até deu a animação ali, só que demorou. Zoado. Aí vem ali um montão de pedra. Tem um negócio aqui que legal. Hum, é que é a bola de fogo do Ares. Nossa, parece com o ataque do Atlas. Que legal. Naqueles modelos do God 2. Eu vou ver se eu consigo achar o modelo de Atenas. Ele deve tá como o Bar. Não deve ser aqui. O que que é isso? Tem alguma coisa de cenário que eu não sei. Hum... É o barril do Chaves. Beleza. Easter Egg do... Do Chaves no God of War. Só que eu nem sei de onde que é esse barril. Não lembro dele tá no jogo. É... Vai ser difícil de encontrar esse... Ares, Loupolio. Outro barril. Tá cheio de barril do Chaves aqui. Ele deveria estar em Atenas. Eu acho que ele tá com outro nome. É... Três modelos mesmo. É um que ele tá destruindo a cidade. Que ele aparece do lado. E outro que ele tá lá fora da cidade de Atenas. E o do Final Boys. É isso mesmo. Não... Não... Nossa, ele tá chamando uma coisa de um montão de barril aqui. MDL e Ares Anime Group. É, esse Ares aqui. Ele é muito Loupolio. É o Ares do PS1. Meu Deus. Só que ele é feio pra caramba, cara. Eles até botaram um foguinho na cabeça dele. Nossa, ele é pior. E se a gente tem animação pra casa? Ah, esse aqui é... As animações dele. Esse é o que a gente encontra na cidade querendo destruir. Cadê? Eu não vou me estender muito nisso. Então vamos pro... O bairro do Chaves de novo. Só que destruí-lo. Pros algos. É tudo arquivo em... Viaje. Todos os arquivos vão estar como Ares, CMB, alguma coisa. Aí a gente vê todos os áudios. Do you feel the rage that drives your blades, Kratos? All your strength... All your strength... Comes from me! Why do you resist me, Spartan? Why do you resist me, Spartan? Now you will be truly tested. Athena has made you weak. You should have joined me, Kratos! You will never overcome your weakness as a mortal! Goodbye, Spartan. Goodbye, Spartan. Goodbye, Spartan. You cannot defeat me, Spartan! Hot dog! Is that the best you can do?! You can do Jamie! You are no warrior! purchase me,ières said to Lozини. Prepare to join your family, Spartan! Prepare to join your family, Spartan! Eu acho que tem áudio que não é utilizado no jogo Tem alguns áudios jogados aí que não pode Pode não ser usado Porque o código de spawn desses áudios Não estão chamando Eu não lembro de Alguns aí não aparecem no jogo Tem alguns que acontecem com Zeus E um na versão americana tem dois Com a voz do Kratos E eu vou colocar também, vou fazer vídeo sobre eles E é isso aí, foi os áudios do Ares E alguns modelos 3D dele Eu vou fazer do Kratos E dos outros personagens A gente vai comentar em vídeo, começo daqui Então é isso aí, valeu, se inscreve no canal Ative o sininho, vire membro e dê like Valeu e falou